Conferimos na última semana o trabalho que vem sendo desenvolvido há três meses pelo grupo teatral C.A.Lux. Os ensaios acontecem segunda, quarta e sexta-feira. Terça e quinta-feira a reunião é de produção. Integrantes da peça Um Ratinho Corajoso falam sobre os personagens. Eu sou o rato, gostei bastante, me identifiquei com o personagem, gosto do texto. É um personagem leve, que é um espertinho que entra em cena, arrumando muita confusão, mas que tem boa intenção. A Mabel é quem cria a história no pensamento dela. No decorrer da história, ela vai explicar em desenhos o que acontece na história. Eu faço o Marcelino, a Maria Angélica vai representar a mãe, e aí a gente é de uma família pobre, que não tem muito dinheiro, e aí entra o rato e faz aquela bagunça e aí vira aquela confusão. Eu faço o copo, que é o que segura o leite da peça, e faço o dono da montanha. São dois personagens totalmente distintos, mas eu não vou falar muito não, que eu espero que todo mundo saiba, assim, no dia da peça todo mundo vai saber como que é. O grupo tem o propósito de se apresentarem no mês de novembro e estão trabalhando duro para isso. Tudo indica que dia 5 de novembro, no aniversário da cidade. Maria Angélica Costa nos contou que a princípio o trabalho era prestar assessoria na parte pedagógica, confecção e cenário. Como foi tendo uma seleção de personagens, foram saindo por coisas pessoais, assuntos pessoais, aí ela me convidou para estar compondo o elenco e eu topei. Como se dizer, um desafio, você fazer um teatro, ainda mais numa cidade pequena como Carmen do Rio Claro, é um desafio. Maria Angélica não poupou elogios aos trabalhos executados até então pela diretora do grupo Artilux, Helena Amaral. É uma pessoa que eu diria que muito honesta, ela está tentando fazer o trabalho dela ser reconhecido, ela está enfrentando vários obstáculos, mas ela tem o apoio de uma equipe que está aqui, que ela faz como se a gente fosse todos irmãos. A Helena, ela conseguiu aproximar a gente. E esse trabalho que ela faz, esses exercícios que ela faz anteriormente, é justamente para preparar, para a gente ter, como dizem, não adianta você decorar, subir no palco e falar. Você tem que ter preparo para isso. Você tem que ter estrutura. E isso, ela está nos preparando, ela está nos ajudando, como se diz. Partiu da colega de cena Ana Carolina o convite para que João fizesse parte do elenco. João, que atuou pela primeira vez quando tinha apenas sete anos de idade. Eu vejo teatro, eu choro, eu rio, eu canto, eu brinco, eu pulo, eu rolo. É uma diversão para mim, é praticamente a minha vida. A diretora do teatro nos falou dos exercícios ministrados dentro dos ensaios e explica que é um processo que trabalha o timbre de voz. Esses que eu utilizo a musicalidade, né, essa forma de correr que parece uma brincadeira, é exatamente para desbloquear a tensão, né, para familiarizar, para fazer com que eles se sintam em casa, que eles são amigos, que ele pode se tocar, né, que eles podem confiar uns nos outros. E esse que você viu de fotografia é um relaxamento, mas mais voltado para o texto. Porque eles fazem a fotografia, não tem palavra, não emite só, você não ouve o texto, mas você consegue ver a personagem de cada um. Então ali na mente deles, eles têm o texto guardado, né, então eles conseguem passar para a gente essa fotografia. O grupo teatral C.I. Lux é composto por sete integrantes, onde já venceram etapas. A primeira fase foi um teste com júri qualificado na capela, seleção de candidatos, leitura de mesa, onde cada participante escolhia seu personagem. Logo após, foram feitos os trabalhos de leitura dramática. Na ocasião, a TV Onda Sua esteve presente no dia do evento no Salão da Cicobi. E fechamos a segunda fase com a vinda do professor Edgar Castro, que ministrou uma curadoria e uma oficina, um workshop em cima do texto, que ele é autor desse texto, né, ele nos emprestou e veio também nos ajudar, cooperar com o trabalho aqui em Carmo do Rio Claro. Estes exercícios, que são passados em pelo menos três vezes por semana, já fazem parte da terceira fase. Fechando no dia 30 de setembro, essa terceira fase, a gente vai, né, nos reservar mais. A gente não vai abrir tanto trabalho porque não vai dar. Aí é só ensaiar, ensaiar. A quarta fase se encerra em outubro e logo após, Helena espera o grande dia da estreia. A gente está pleiteando o dia 5 de novembro. Isso ainda vai para uma agenda com o Omar, né, que é a sessão de cultura. Não está definido ainda, mas a gente está pleiteando o dia 5, que foi a primeira proposta que tivemos quando eu apresentei o projeto. Então, a gente está pleiteando assim que tiver uma resposta, eu divulgo. Para os interessados em saber mais sobre o grupo teatral C.A. Lux, que traz a peça Um Ratinho Corajoso, devem procurar por Helena Amaral, no telefone 9919-4182. São Ratinho Corajoso, dois, três.